E aí Ah, que difícil, né? Mas elas são bons de pipa porca, né? É a ser cara, está para a vida. Está bem bem movimentada. É, é. Ser matável é vocês. Por conta no feixe ou no... Uma alivia Aí tem uns aí também Rotação Sou José Reis Fazendo um vidinho pra você aí Aqui é barco Cidade Nobre Patinga, Minas Gerais Se você gostar, deixa o gostei aí, tá? Seja sempre bem-vindo Aqui é a Avenida Simão Bolivar Se eu estiver gostando do conteúdo aí Não esqueça de deixar aquele gostei aí Não paga nada, tá? Aperta o dedo aí nesse joinha aí pra cima aí Que eu agradeço Oi? Oi Aqui já é bairro Canananta Vai aparecer outros vídeos na tela final Escolhe um para você Se você tiver um tempinho Link do canal primário também vai estar na descrição Eu sempre posto vídeos variados lá Vamos fazer aquele fogão a lenha com forno Tem o forno né Aquele mais simples, fica mais barato Tem a playlist lá tá Como você fazer a massa As medidas Aqui já é Barcaçula Da Avenida Minas Gerais A gente tem um tempinho de paro é, mas tá caindo é fininha aí agora tem que prestar atenção que antes passava direto ali a gente não parava ali não agora tem a parada obrigatória ali ó é, o caldo de cana ali ó tomou um caldo de cana ali vamos parar ali ó tá cedo demais né almoçou tem poucos minutos né poucos minutos não, tem o que? uma hora e meia né que nós almoçamos é uma hora e meia e pouco é uma hora e meia e pouco a gente vai parar mais tarde aqui e dá uma parada ali ó ó direto aqui vai pro bairro Iguaçu, tem vídeo aí do bairro Iguaçu aí nós vamos lá ó nós vamos lá ó ó C Yasir tem uma vaga aqui, mas vai ter vaga aqui não, tem um ali, mas o caminhão fechou ela, tem um ali que é a moto ali, mas vai ficar na se você gostou, deixa o gostei aí, tá caraca, é melhor ficar muito em cima da esquina, é ruim não, não, não 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 Tchau, tchau.